Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Realme 11 5G versus o Realme C55 4G. Lembrando que esse vídeo é o vídeo de um comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição vai ter links pra você comprar de forma segura com todas as promoções de oferta. É só você clicar lá e conferir. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Realme 11, ele vem com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.2 GHz, um chipset da MediaTek Dimensity 6100 Plus e vem na versão de 8 GB de RAM. Já no Realme 655, ele vem com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.0 GHz, um chipset da MediaTek Helio G88 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Realme 11, ele tem uma memória interna de 256 GB e um expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Realme 655, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB e um expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Realme 11, ele tem um peso de 190 gramas. No Realme 655, ele tem um peso de 185 gramas. No Realme 11, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+. No Realme 655, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+. No Realme 11, ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 16 megapixel. No Realme 655, ele tem uma tela com taxa de atualização de 90 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 8 megapixel. E no Realme 11 e no Realme 655, eles não constam a proteção de tela. Já no Realme 11, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 108 megapixel e o macro de 2 megapixel. Já no Realme 655, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 64 megapixel e a sensor de profundidade de 2 megapixel. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. E me deixamos aqui na descrição links para você comprar de forma segura com todas as promoções e oferta. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você queira melhor oferta e melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, no Realme 11, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 67W carga rápida. No Realme 655, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 33W carga rápida. No Realme 11, ele tem desbloqueio para reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No Realme 655, ele tem desbloqueio para reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. Na pontuação de desempenho no Antutu Witchmark, onde é testado o desempenho do celular no quesito de jogos e aplicativos, no Realme 11, ele tem uma pontuação de 345.000 pontos. No Realme 655, ele tem uma pontuação de 273.000 pontos. Em questão de desempenho, o Realme 11, ele tem um melhor desempenho do que o Realme 655. Já no Realme 11, ele tem uma faixa de preço entre 1.500 a 1.700. No Realme 655, ele tem uma faixa de preço entre 975 a 1.250. Esses valores vão depender do modelo do celular e da loja que você estiver pesquisando. E para você conferir o valor atualizado, é só você clicar no link que está aqui na descrição. E no resultado desse comparativo, entre o Realme 11 versus o Realme 655, o Realme 11 é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira, assim nós vamos encerrar mais um vídeo. Porém, vou te esperar, vou te aguardar. Até o próximo vídeo.